O que é o Rio de Janeiro? O que acontece os cariocas prestigiam em um evento de arte com 83 galerias, as quais mais de 30 internacionais, com os maiores artistas brasileiros, os maiores galeristas do Brasil, todos juntos num projeto no Pier Mawá, que é um lugar mágico da cidade, um lugar mais democrático possível do Rio de Janeiro, realmente fez com que a gente pudesse alcançar todo esse sucesso, que certamente será maior, maior, maior e maior a cada ano. É isso.